Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai sua perriqueira, vai sua perriqueira Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira, essas horas tá madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, pilha Cala a boca e senta, não senta, não senta, não senta, não senta No pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem, moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suca, 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 é peru que você gosta É a nova geração, da putaria Sou vagabundo de favela, sou de resumo de mil treta Tá falando pra caralho e eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai, sua perrequeira, vai, sua perrequeira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Vai, sua perrequeira, vai, sua perrequeira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá a buceta Chegou na treta no mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira, essa zora tá madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta, não senta, não senta, não senta, não senta No pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Bem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 é piro que você gosta Suga, 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 é piro que você gosta Suga, 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 é piro que você gosta É a nova geração da putaria Oi, vamos que vamos Oi, oi, oi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado